Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Torino e hoje eu tô aqui para mais um episódio Nós montamos carreira com o Torino e bom, no último episódio a gente ganhou contra o Juventus de Turim E a gente tá com uma dívida da desgrama de 5 milhões Bom, pra gente acabar com essa dívida a gente vai ter que ganhar esse jogo, pelo amor de Deus, né? Então tá muito frio lá em Bolunha, mano Bom, vamos pra esse jogo aí e quem sabe é uma vitória Isso mesmo, Futebol Team Game, hoje eu vou te ensinar como é que você vai ajudar o canal e ajudar a se cadastrar aí no Futebol Team Game Bom, primeiramente você vem aqui no canalzinho aqui, mano Ó, você tá vendo aqui o Motocar Recuriturino? Bonito Vem na descrição ali, ó, Futebol Team Game Clica ali, mano, clica ali Daí vai vir esse site aqui Você não tem uma conta no Futebol Team Game, então se inscreve aí, bota o nome do seu jogador e bota o seu e-mail Você vai receber esse e-mail aí do Futebol Team Game Bom, você clica ali embaixo e ele vai te direcionar de volta Bota aí em login, daí você coloca suas informações de volta E tá aí, seu Futebol Team Game, rodando lisinho no seu navegador Você vai ocupar espaço nenhum no seu celular Bom, mano, isso aí foi eu aí, mano Entra aí, se cadraça aí Pra ajudar o pai aí E volta aí o vídeo, mano Hehe Eu tô aqui no Bolonha Stadium Um minuto, entendi Então vamos tentar ganhar aqui do Da boa equipe encaixada do Bolonha A gente tem Cadê a porcaria do microfone Aqui, ó Vamos tentar ganhar Pra gente seguir firme Na Europa League Deu mole ali o Faravelli A gente sempre Como é que se bate, gente sempre Como é que se bate, gente sempre Aí entregou Caraca, quase errou Toca a música do Tarinhos Rebola, rebola, rebola esse bumbum Bom, o Zaza tá jogando demais Que ele, nossa Se o goleiro fosse um jogo real Ele ia pegar na boa Ele chutou, ele ia pegar de rua Daí nessa aí Ah, não tem dele encaixar, não Ele deu uma coisa toda de errado Desenvolçado Porra, Faravelli Porra, Faravelli Corre Desgramado Não corre, esse vagabundo Vai tomar no rabo, cara Que cara ruim, mano Filha da mãe Sai a bola aí Tchau, Faravelli Tchau, Faravelli Tchau, Faravelli Ainda saiu mancando Ah, lesionou Desgraçado Olha o que o Faravelli faz Se o Faravelli Estivesse jogando bem A gente não teria tomado Esse chute E não teríamos tomado Esse gol aqui Aí, ó Tomamos o gol Chuta Boa Faz azar Pega essa boa Só faz azar Só faz azar Desgraça Caraca, mano Puta que Meu Deus O que esses azar Faz, hein O que esse celular Desgraçado Faz É inacreditável Bandeirinha ladrão, hein Bandeirinha ladrão, hein Bandeirinha ladrão, mano Que ladroagem contra a Fiorentina Que ladroagem, cara Mano, que ladrona Mano, que gente ladrona, cara O cara Os azar Tudo impedido Não sei se aquele louco Tá condição Mas Finalizou Não Acho que o Riveri Tava lá O Iberi Tava lá do outro lado Dando condição Bom Bom, mas isso aí é uma Sacanagem Uma sacanagem Eu não gostei Estão garfando a Fiorentina Vamos azar Ô, ô Bom gol Bom golode Desgraçado Ele não sabe fazer Ele não sabe fazer Por que que eu ainda insisto Ai, não Mãe Era Lote Desgramado Aparece Aparece Vagabundo Fechou Bateu Isso Goleiro Boa Boa Você não é a minha promessa Você não é a minha promessa Mas O Bate Muito Caralho Mano Que que vocês ainda vão vender O Velote É um preço absurdo De 50 milhões De contratar Muito mais De promessa Eu acho que É obrigação A gente vender O Velote Ou a gente pode fazer Ele virar um grande Idolo Do clube E segura Mais um golaço Verde É o nome dele Caraca Mano Eu sabia Que o FTS Ia dar uma entregada Tava muito difícil Pra ser verdade Tava fácil Do ZRG Mano Todos os meus Fitaquenses Fazendo gol Zazá Verde E Belote O teu time Tá atacando E tu tá ali Parado Tomamos gol Por culpa De você Seu vagabundo Sem vergonha Vai a merda Cara Filha da mãe Filha da mãe Mano Vai a merda Mal entrou Vai sair Pra tu passar Uma vergonha Uma vergonha Daquelas Que desgraçado Vamos Três graus O campo vai tá Bem molhado Não Quer dizer Vamos ensino Seriguinho Pelotinho Se o Mongoloide Não Se não deu mal De Mongoloide Vai fazer o gol Deu mal De Mongoloide Faz o gol Faz o gol Faz o gol Rapaziada Meu cara Que não vai ter nem Thanos O Thanos Assim ó Ele tá cansado Deixa o Thanos Hoje ele não vai aparecer Né Não adianta insistir Ai Que coceira Na orelha A Kaioco Tomazinho Tomazinho Com De novo Ô Baselê Primeiro Segura ali Segura Cara Movimenta Essa merda Movimento Primeiro Primeiro Vamos Quem é Que é o vagabundo Tô vendo Tô vendo Que é o pelote Perdi Vai a merda Ó Quem é que é o cara O Bremer Ó Ele dá um corta Ele dá um meio que um corta luz Passando ali E tu olha pra bola Em vez de tu correr Ficar na cara Ficar na cara do gol Não Olha o que que tu faz Olha o que que tu faz Ó Ó Ele passou ali ó Passou o corta luz Ó Ó Ó Passava ali ó Era retinho Era retinho Era retinho Não Tu parou E foi pra trás Bomberdi Conserta cagada Nesse cruzamento Pelote Fuuu Deveu de aspira Quase entrega Ó Tirar o Genseng Não vou botar nenhum Saravelli Olha que legal Meu Olha só que bacana Esse cruzamento Ó O boleiro nem vai fazer nada Ó Ó Ó Ó Acabou Vapo 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 Família Ó Thanos hoje não aparece Nem música da TNT Vamos ver quem a gente vai pegar A Inter de Milão E eu também acho que aquela Sassolo também Não é flor que se cheire Bom A gente já ganhou Tamo a tudo salvo É Chuta pra cima Que isso Que isso Que isso Que isso Que que é isso É o Izo Ele encostou na bola por último Ele encostou na bola por último Demorou demais Lerdo do caramba Lerdo Pelo menos Pelo menos A vaguinha a gente consegue Acabou Seu sorelhudo Quantos jogos eu fiz Eu fiz Tris Para 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 Veli Olha a torcida gritando Para 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 Veli O Para Veli Chegou Para Veli Chegou Para Veli Chegou O O campeão Voltou O Zaza Meteu O gol Vagabundo Que esgraçado Quando é para Fazer Quando é para Perder O gol Não perde Ok Tá Vamos continuar Cantando O campeão Voltou O campeão Voltou O campeão Voltou Ai Tonele Duas chances Que eu ia Que eu ia fazer Cara Fora Veli Ele bate Colocado Goleiro Pegou Bota Fora Veli Que legal Mano Que legal Que legal Fora Veli Vai cruzar Toma Cruzamento Olha o gol Eu não entendi Nada O cara Chutou No travessão Cara Que isso Opa Opa Zeli Qual foi Que legal Olha só Que bacana Meu Que bacana Cara Eu estou muito Legal Muito gostando Botaram Maconha Nesse Cursor Aqui Botaram Uma maconha Não é possível Olha só Meu Se fazer um gol Aqui Vai ser Muito bacana Cara Qual é o problema Qual é o problema Tá Tá com Demência Ah não Zaza vai Tomar Agora tu vai tomar No seu Rapaz Filha da mãe Filha da mãe Estádio do Nápoles Lotado Lotado Eu só quero vitória Eu não quero saber Se é a Nápoles Se é a Juventus Se é o Milan Se é o Se é o Barcelona Se é o Bayern Eu quero atropelar Todos esses vagabundos E já começa Com o erro De Zaza Vamos Zaza Que bola Do Zaza Pelote Esse vagabundo Botou a bunda Na frente Desgamado Isso vai Alguém na sobra Zaza Zaza Você corre Correu a temporada Inteira Esse lance aí Se fosse ali Sem importância Num 3x0 Senão Você teria feito Aquele gol ali E uma Uma Desgamão Tá Tacarrinho Filha Pega Fagabundo Joga Merda Nenhuma Faz gol Meu Faz gol Em mim Corribarito Desgraçado Vagabundos Canalhas Outra Uma derrota Que eu não aceito Eu não aceito Derrota Para casa Vamos Pega Essa merda Pega Essa merda A daí Tu me ferra Eu sou isso Zaza Zaza Faz esse gol Ai Eu amo Esse homem É o Zaza Porra É os Gurido Sorino Caraca Toca Entra aí Pram Pam 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 Pim Prim Pim Tomar mais um gol Aí Se eu pudesse Eu botava o Thanos Mas o Thanos Tá de férias E com essa vitória De virada Costosinha Em dois minutinhos A gente sobe Pra Não sobe Nada Fica ainda Na posição Antiga Mas a gente Já ganha Um crédito E a UEFA Europa League Segue Na nossa Amém Não vamos Desistir No próximo episódio Reta final de temporada Um dos últimos episódios Pô Zaza Você Conseguiu A minha confiança Não vai ser vendido Quem vai ser vendido Vai ser o O Belote Some Todo jogo Mano O presidente Tá comprando Cara E o legal Mano Que coisa bacana Bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like no vídeo Valeu E fui Fui